Faz tempo que eu não sei Como é bom ficar Comigo abraçadinho Com você, ia, ia Me acordei E nem fui pro mar Pois me deu uma saudade Que nem é bom te falar Esquece o tempo que passou Se sorriu ou se chorou Se me amou ou se sofreu E pra gente ficar feliz Deixa eu ser o teu bebê Pra ganhar o bem Sim Ao vivo na Gazeta FM Valeu fera Maravilha